Rádio Azul, 98.9, Portugal. Uma vitória que você já teve aqui na apresentação, que do lance é o que faz deste jogo? Boa noite, mais um jogo, é sempre importante ganhar, algumas coisas bem feitas, outras nem tanto, que temos que as melhorar, mas é normal para a fase da época que é. Mas é sempre importante ganhar, e nisso, este grupo que está de parabéns, fez uma pré-época muito boa, mas não passa disso numa pré-época, jogos que não valem pontos, e a partir da semana que vem, sim, já começa a sério, e aí é que será importante ganhar. Que sinais é aquilo destes jogos? Sinais positivos é que os jogadores querem, querem com vontade, a tentarem fazer aquilo que se trabalha, e com muita vontade, com muito querer, e uma atitude excelente. É o primeiro jogo da época, um jogo que já está sendo a liga decisivo contra o Mubeirense. Vem a equipa preparada para este jogo, ou também a preparação agora na próxima semana, também vai ser decisiva, para aquilo que são as ambições da equipa para este primeiro jogo oficial? Nós já começámos a treinar há um mês, e há um mês que nos estamos a preparar para a data dos jogos oficiais, estamos já com alguma dinâmica, e cientes daquilo que temos que fazer. Temos mais uma semana, vamos prepará-la bem, como todas as outras, e eu acredito que a equipa está pronta no sábado para dar uma boa resposta. Eu, dos jogadores, falo com a administração. Acho que não é o local certo para estar a falar de jogadores. E em relação a todos estes reforços que chegaram, um deles foi funcionado hoje? O que é que traz a equipa? Foi um reforço que dizes por cima? Como eu lhe disse, reforço, falo com a administração, nós, equipa técnica, identificamos aquilo que achamos que a equipa precisava. A administração fez o esforço, o esforço para nos tentar trazer aquilo que pedimos. É só isto que eu posso dizer. Quanto aos jogadores que vão chegando, quando chegarem serão integrados igual aos outros e espero que mostravam muitas coisas boas. Tchau. 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 Tchau.